De luz. É desde que Paris é feita. A luz da vanguarda. A luz da audácia. Consegue imaginar Paris sem ela? E se nós obedecêssemos àqueles que quiseram destruir este estranho andaimo, pode esta luz ser desligada? Claro que não. Dia 7 Crossback. Da audácia, nasce em silêncio. Da audácia.